Eu morro de medo. Vai que é uma forma de matar a população futuramente. Eu já recebi notícias desse tipo no meu zap. Então é melhor você rever os grupos que você tá. Olá, seja bem-vindo ao serviço de atendimento ao cliente do Quebrando o Tabu. Eu sou o Vitor de Castro e tô aqui pra responder as dúvidas e comentários que você mandou pra gente lá no arroba Quebrando o Tabu no Instagram. E no vídeo de hoje a gente vai falar de uma coisa que tá sendo aguardada ansiosamente. A volta das Spice Girls? Não! A vacina contra a Covid-19. Um tema que tá deixando todo mundo com muitas dúvidas e principalmente envolve muitas fake news. E pra me ajudar a te ajudar, a gente tem o apoio da ONU, contribuindo em todas as respostas desse vídeo aqui pra nos dar a luz do conhecimento e ajudar todo mundo a não cair nenhuma notícia falsa. Como as vacinas funcionam? Eles injetam o vírus na gente? Mas assim eu vou pegar a corona, né? Sim e não. Existem diversas vacinas contra a Covid-19 que estão em desenvolvimento. Algumas delas usam uma forma muito enfraquecida do vírus ou então alguma outra proteína que não causa a doença. E outras usam um vírus que é geneticamente modificado. Que quando entra em contato com o nosso corpo, reduzem e muito o risco de infecção. Porque justamente treinam o nosso sistema imunológico pra reconhecer, combater e bloquear os tais dos agentes infecciosos. Vai ser igual a da gripe? Vai ter que tomar todo ano? Olha, ainda é muito cedo pra saber. Porque é tudo muito novo, até pra ciência. Então pra eu poder dar essa resposta aqui, eu preciso que a ciência pesquise um pouco mais. Não só eu, né? O mundo precisa pesquisar mais pra poder responder isso aqui. Mas a maioria das vacinas que estão sendo testadas já estão levando em consideração pelo menos duas doses, tá? Quais os grupos com prioridade pra receber a vacina? Olha, segundo a OMS, toda a população mundial deve receber essa vacina. Assim, o mais rápido possível. Mas, acima de tudo, as pessoas que são do chamado grupo de risco. Quem são eles, né? Os profissionais de saúde, os idosos e as pessoas que têm alguma doença pré-existente. Como, por exemplo, diabetes ou alguma doença cardíaca. Medo de dar reação doida em todo mundo e o ser humano ser extinto. Amiga, calma, tá? Não é The Walking Dead, não. Feliz e infelizmente. Todas as vacinas, antes de chegar no seu corpinho, elas passam por um rigoroso processo que tem várias etapas. Incluindo grandes testes, como a fase 3, que envolve assim, milhares de pessoas. E esses testes são feitos justamente pra identificar qualquer efeito colateral. Então você não vai virar um zumbi. Porque antes de você virar um zumbi, outra pessoa já vai ter virado. Aí vão falar, acho melhor parar agora, entendeu? E mesmo assim, ainda são necessárias várias revisões que acontecem em cada país onde a vacina está sendo fabricada. E também pelo comitê de vacinas da OMS. Então, passa por muita gente, por muito estudo, antes de chegar na população. Tá? Por que existem tantas vacinas contra a Covid-19 em desenvolvimento? E se eu pego a ruim? Olha o medo, gente. Esse é o momento do medo, né? Eu tenho esse medo aqui também. E se na verdade tem um monte aí, e eu pego justo a que vai transformar todo mundo em zumbi. Já pensou? O lance é, tá todo mundo atrás dessa vacina. E a gente precisa sim ter várias em desenvolvimento, porque a gente não sabe quais delas vão se mostrar eficazes. Então a gente não pode ficar gastando tanto tempo apenas em uma, porque vai que essa dá errado. Então agora, meu amor, quanto mais, melhor. Mas você já pode ficar tranquilo, que não tem chance de você pegar uma ruim. Porque se chegou em você, quer dizer que ela já foi testada, já foi comprovado que ela é boa, tá? Aí você pode tomar. Porque vacina não é igual vermífugo, entendeu? Que a galera acha que vai tomar e nunca mais vai ter Covid. Isso aí não tem comprovação nenhuma. A vacina tem. Posso tomar a vacina da gripe pra me proteger contra o Corona? Não. As vacinas todas que já existem hoje, elas não oferecem proteção nenhuma quando se trata do Coronavírus. Mas mesmo que ela não combata a Covid-19, essas vacinas que são contra doenças respiratórias, precisam ser tomadas. O que eu faço enquanto a vacina não fica pronta? Senta e espera. É muito importante que a gente freie a disseminação da doença. Exatamente pra esperar a vacina ficar pronta. Essa ideia de que todo mundo vai pegar de qualquer maneira, a gente tem que tirar isso da cabeça. A gente precisa ficar em casa, a gente precisa continuar tomando todos os cuidados, lavar bem as mãos, usar o álcool em gel, o uso de máscara, principalmente evitar aglomerações, manter uma distância segura de pelo menos um metro das outras pessoas. E é sempre importante frisar que a pandemia não acabou só porque você não aguenta mais, tá? Eu morro de medo. Vai que é uma forma de matar a população futuramente. Eu já recebi notícias desse tipo no meu zap. Então é melhor você rever os grupos que você tá. Toma cuidado com todas as informações que são espalhadas aí pelas redes sociais, porque nem tudo é verdade. Porque assim como o próprio vírus, as informações falsas, elas também se propagam de pessoa a pessoa e elas só aumentam os riscos à saúde e também o medo da população. E por conta dessa pandemia da desinformação que a gente vive, junto com a pandemia do Covid-19, a ONU tem uma iniciativa que ela traz informações verificadas sobre a Covid, sobre a pandemia e também busca conscientizar a população de sempre verificar a fonte daquela informação. Então quando você receber uma informação que você acha alarmante, primeiro pause e pesquise aquela informação antes de compartilhar. E é isso, responde todo mundo, tá? Lembrando que as informações sobre a Covid-19, sobre a vacina, elas são muitas e cada dia tem alguma pesquisa nova, algum conhecimento novo. Então é importante que você se mantenha antenado e sempre buscando informações reais. E todas as informações que eu trouxe nesse vídeo aqui, elas têm base científica, a gente teve o apoio do projeto Verificado, que é da ONU. Todas as fontes que eu usei pra essas respostas estão na descrição desse vídeo. E é isso, se puder, fique em casa. Se for sair, use máscaras, mantenha o distanciamento e não vá em aglomerações. Por motivos óbvios, né, gente? Oito meses já, né? Já deu pra entender. Faz a sua parte, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e eu te vejo aqui no próximo SAC. Um beijo. Ai, alô?